Nós vivemos das compras e das vendas, não é? Portanto, cada vez que alguém compra e alguém vende, a Euronect recebe uma pequenina comissão, não é? Normalmente quem cobra a comissão é o banco, mas nós recebemos do banco uma pequenina comissão. E, portanto, eu pedi aqui a dizer, compram e vendem, não é? Porque para mim seria o melhor dos resultados. Mas não é isso que eu tenho efetivamente para dizer, porque eu, mais uma vez, não quero cidadãos nem pessoas defraudadas com os investimentos que possam fazer. E a Bolsa não é um jogo. A primeira coisa que eu fiz quando comecei a trabalhar na Euronect foi escrever uma brochura que ainda hoje nós distribuímos aos nossos visitantes e que se chama precisamente A Bolsa não é um jogo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Precisamente porque, quando comecei a trabalhar na Euronect, havia ainda, enfim, muitas pessoas com quem eu lidava, inclusive colegas, que não tinham essa visão. E eu entendi, e a administração na altura achou por bem também, começarmos a ter uma posição muito mais clara sobre aquilo que nós entendemos que deve ser o investimento em mercado de capitais. E repare que eu chamei investimento. E aqui a palavra-chave é essa mesmo. É que o que nós estamos a fazer é um investimento, não é? Não é um jogo, é um investimento. Nós estamos a comprar capital de empresas, nós estamos a emprestar dinheiro em empresas quando compramos uma obrigação. E, portanto, estamos a fazer um investimento numa atividade empresarial. E as atividades empresariais criam valor, não é? Produzem bens, produzem serviços e criam valor. E é esse valor que vai fazer o retorno do nosso investimento. E os dividendos ou os juros que as empresas pagam são o retorno do investimento. Eu não conheço investimento nenhum que, para gerar retorno, não exija muito sangue, suor e lágrimas. E demora tempo, não é? E demora tempo. Não é de hoje para a manhã nem da manhã para a tarde, não é? E, portanto, com todo o respeito por, enfim, atividades em que as pessoas tenham expectativa que vão ficar ricas da manhã para a tarde ou de hoje para o dia seguinte, eu tenho muita dificuldade em acreditar que, sistematicamente, se consigam tirar resultados desse tipo de atividades e tenho uma convicção profunda que os rendimentos, no médio e longo prazo, vêm, de facto, com muito esforço, com muito trabalho e demoram o seu tempo a materializar-se, não é? Ou seja, qual for o negócio em que nós pensemos, uma fábrica, desde uma fábrica de sapatos a uma central eólica a um hotel no Algarve, demora tempo. É preciso construir, investir, construir, angariar clientes, angariar clientes num montante suficiente para rentabilizar o investimento que se fez e nós compramos uma ação e uma obrigação, é nisso que nós estamos efetivamente a investir. E, portanto, quando me perguntam investir em Bolsa, sim, mas... negociar em Bolsa, sim, mas com uma perspectiva de investimento e com uma perspectiva de médio e longo prazo. Depois, a Bolsa tem uma outra vertente, que é a volatilidade, ou seja, a variabilidade das cotações no dia-a-dia, não é? E todos nós, ou todos aqueles que nos estão a ouvir eventualmente, já perceberam que há períodos em que a Bolsa sobe muito, pois há períodos também aonde desce bastante, não é? E depois volta a subir, portanto, há ciclos, que normalmente tendem a acompanhar os ciclos económicos, mas são muitas vezes até mais pronunciados que os próprios ciclos económicos. Eu lembro, por exemplo, em 2008, a Bolsa caiu em 6 meses 40%, não é? E depois, nos 3 anos seguintes, recuperou 60% ou 70% e, portanto, isso faz parte do normal funcionamento dos mercados. Agora, o que nós temos que perceber é, nós não queremos ser apanhados a comprar quando a Bolsa está lá em cima e depois temos que vender quando ela está a 40% cá em baixo, não é? É isso que nós temos que evitar. Mas para evitarmos isso, nós temos que ter... Há duas condições muito simples. Então, primeiro, temos que escolher bem o momento em que vamos investir, ou seja, percebendo que há ciclos, tentarmos não investir quando o ciclo está lá em cima. e depois termos a flexibilidade para não termos que vender e não nos assustarmos quando o mercado está cá em baixo e esperar que ele recupere para depois vender. E, portanto, isto às vezes pode não parecer fácil, porque muitas vezes não conseguimos identificar bem se estamos mesmo lá em cima ou não, mas se pedirmos apoio profissional, os profissionais têm uma perceção de que quando os múltiplos das cotações em relação às rendibilidades atingem determinados níveis, nós temos a percepção que o mercado está aquecido, não é? E, portanto, isso não é boa altura para comprar. E depois, quando esses múltiplos descem, aí temos a percepção que o mercado está demasiado deprimido e aí são as boas alturas para comprar, precisamente, não é? E depois também perceber que as empresas onde investimos é um bocadinho como a nossa vida. Também têm imprevistos, e não é nelas, é no que os rodeia, não é? Porque muitas vezes nós assistimos que comprámos uma determinada ação e baixou, e não tem a ver propriamente com a performance daquela empresa que até continua a gerar resultados, mas com tudo o que está à sua volta. Portanto, o tempo é importante. Em resumo, e agora quem nos está a ver, se quiséssemos dar um conselho de forma muito sucinta, eu amanhã quero comprar uma ação de uma determinada empresa, quais são os cuidados que eu devo ter? De forma muito resumida. Resume um bocadinho esta que nós falamos agora. Não, não, sim, de forma muito simples, eu devo, primeiro, eu devo comprar uma pequena, pequena ou grande, uma carteira, não é? Não devo investir num único plano. Tudo mesmo. Diversificar. Depois, de forma muito simples, eu tenho que ter uma conta, como eu referi, tenho que ter uma conta bancária, tenho que ter uma conta de títulos, ou tenho que ter um banco que me apoie neste serviço. E depois, enfim, há uma aplicação muito simples, onde eu tenho acedo à lista e escolho. Devo-me informar sobre as empresas em que vou investir e perceber se são empresas que têm boas perspectivas de crescimento ou não. Também se têm algum histórico, e o histórico, por vezes, também nos dá alguma indicação sobre que tipo de empresa é que estamos a falar. E devo, e se eu não quiser, ou não tiver essa disponibilidade, ou não quiser fazer esse trabalho, no fundo, de estudar e analisar, pedir um conselho profissional. Todos os intermediários financeiros têm profissionais que podem ajudar qualquer cidadão a fazer. Investir através de um fundo de investimento é sempre uma boa opção, porque os fundos são só... Já está diversificado. Já está diversificado, exatamente. E até há muitos fundos que replicam índices internacionais, índices nacionais, índices setoriais. Por exemplo, eu posso achar que, sei lá, as energias renováveis vão ter um crescimento muito importante. Então, eu posso escolher não apenas uma empresa de energias renováveis, mas uma carteira com várias empresas. Então, há um fundo, e hoje em dia há fundos para todos... É um supermercado de fundos. Há fundos para todos os gostos, para todas as preferências, de todos os setores, de todas as regiões do mundo. Se vocês abrirem uma página de qualquer banco português ou banco internacional na secção dos fundos, vão ver que têm lá fundos de todos os tipos. E, portanto, muito diversificados por setores, por regiões, por empresas mais pequenas, empresas maiores, mais estáveis, ou mais pequenas, com mais potencial de crescimento. Também há essa possibilidade de investir em empresas, ou mais maduras, que já não vão crescer muito, mas que pagam dividendos. Ou empresas mais pequenas, que ainda não pagam dividendos, mas têm muito potencial de crescimento. Portanto, como digo, o mundo financeiro, neste momento, tem muita, muita oferta, de todos os tipos e para todos os gostos.